As separações costumam acontecer quando entendemos claramente que estamos vivendo com a pessoa errada para as nossas vidas. Mas aí, passado o tempo, voltamos a incorrer no erro, ao fazer mais uma tentativa de reatar com a mesma pessoa. Nada vai mudar e nos surpreendemos a nos sentirmos novamente infelizes por insistir numa situação equivocada para nós. Há uma explicação do porquê a separação é sempre tão difícil. É que a entendemos somente como ato de rompimento e não como um processo legítimo de transformação. Então, sair da vida de alguém é uma arte que precisa ser aprendida e praticada. O fato é que costumamos resistir demais a mudanças, lidando sempre com elas como se fossem perdas irreparáveis, quando na realidade trata-se de aberturas maravilhosas para novas fases de nossas vidas. É apenas uma questão de ponto de vista que, com pequena reflexão, pode ser modificado olhando para os ganhos e não para as perdas. A arte de deixar passa pela habilidade em gerenciarmos nossos pensamentos intempestíveis e o impulso de nossos sentimentos caóticos quando decidirmos nos separar. Isto é perfeitamente possível se entendermos por que estamos passando por um processo de reinvenção que pode ser muito positivo para as nossas vidas. Pense em outras coisas, da enorme energia desperdiçada ao tentar viver em conflito com o parceiro. Livre, emoções reprimidas vão aflorar. Você vai se apaixonar por sua nova vida, por você mesma e, por que não, por outro alguém. Vai também sobrar energia e disposição para construir a vida que você vem sonhando há tanto tempo, mas que vem empurrando sempre com a barrilha. E aí 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 Obrigado.